A série frequentemente abordava questões de moralidade ética, com Samantha e Dahin enfrentando dilemas morais relacionados ao uso da magia ou legado de a feiticeira. É tão duradouro que a série ainda é discutida em convenções e eventos de fãs em todo o mundo. A série foi adaptada para o teatro em várias ocasiões, com produções ao vivo, que recriavam os episódios icônicos da série Elizabeth Montgomery recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood em reconhecimento.